Fala, galera! Aqui sou eu, meu professor Alex Anderson. Hoje eu trouxe para vocês a correção do PET 3. 2021, terceiro ano, o ensino fundamental na ciência, semana 1. Mas antes de começar, né? Terceiro ano, se inscreve no canal e conta com a sua inscrição. 1 a 300k. E o botão não vai te morder. Deixe super like no vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho, né? Só que vocês vão ter correções de PET durante 1 ano, 2 semanas e matérias. Bora lá, grande, aqui 10zão? Vem comigo. Semana 1, unidade temática, vida e evolução. Tema vida e evolução. Dá uma lida no seu PETzinho. Já leu? Bora. 1. Bem se compare. 1. Um bebezinho por você. Assinado em quase as grandes transformações que ocorreram em seu corpo desde seu nascimento. Então, né? Podendo andar sozinho e falar, né? Aí, né? Evolução da linguagem, né? Você fala, canta. Então, só marcar esses dois aí. 2. Segundo texto acima. De acordo com a nossa idade, estaríamos na fase da infância, adolescência ou na fase adulta. Analise a sua idade e todas as pessoas que moram com você. Identifique, né? Em qual fase de vida que ela não está. Eu estou na fase adulta, né, gente? Minha mãe está na fase adulta e meu irmão também. Mas vou responder como se fosse vocês, né? Provavelmente, com a minha esposa pessoal, né? Vocês estão na fase da infância, né? É óbvio. A mãe de vocês está na fase adulta, provavelmente. E o irmão de vocês também, provavelmente, na infância, né? 3. Observe as imagens abaixo que mostram várias fases da vida de Marina e seu pai. Em seguida, analise e escreva na atividade qual fase da vida cada um deles está em cada uma das fotos. Então, tem A, B e C, né? Então, A. Marina tem oito meses de idade, por isso que está na fase da infância. Seu pai tem 33 anos, portanto, está na fase adulta. B. Marina tem 33 anos de idade, por isso que está na fase adulta. Seu pai tem 66 anos, portanto, também está na fase idosa. C. Marina tem seis anos de idade, por isso que está na fase da infância. Então, é isso, gente. Chegamos ao final de correção de patch 3 de 2021, né? Semana 1, ciências, terceiro ano de cima fundamental, hein? Ganha de um tempo de 10 a 1? Bora medir também em português, semana 1, matemática, tudo aí no playlist de geografia e história. Seja feliz em grande tempo de 10, hein? E se inscreve no canal, é bons estudos.